Mais notícias do Corinthians aqui no canal, vamos trazer alguns números do Rodrigo Garro nessa partida contra o RB Bragantino, onde ele foi um dos principais destaques, inclusive marcou o gol do Timão. O Garro e o Hugo Souza foram os principais destaques dessa classificação do Timão. Apesar de ter sido derrotado por 2 a 1 no tempo normal pelo Bragantino, o Timão assegurou a sua vaga nas quartas de final ao vencer nos pênaltis. O Rodrigo Garro foi um dos principais destaques da partida, marcando o gol vinegro. Uma das grandes qualidades do Rodrigo Garro é que ele não tem medo de arriscar, quem não arrisca não petisca, foi lá e marcou o gol corintiano. Segundo os dados estatísticos, o camisa 10 do Corinthians atingiu seu sexto gol pelo clube, todos de fora da área. Interessante, hein? Todos os gols do Rodrigo Garro pelo Corinthians foram de fora da área. Liderando nesse quesito, entre todos os jogadores da Série A do Brasileirão em 2024, o Garro é o jogador do Campeonato Brasileiro que mais fez gol de fora da área. Interessante esse dado. Ainda de acordo com os números, Garro em 39 partidas pelo Timão, acumulou 5 assistências e lidera o time em passes decisivos com 98, grandes chances criadas com 11, cruzamentos precisos 72, falta sofrida 111. Como o Garro sofre falta em bolas recuperadas 188, além de tudo ele é esforçado na recuperação de bolas, 188 bolas recuperadas. Além de ser um dos principais artilheiros do time, o Garro ainda se esforça em recuperação de bolas, com uma média de pontuação de 7,30. Com a classificação assegurada na Copa Sul-Americana, Rodrigo Garro e o restante do elenco de Parque São Jorge agora focam no Brasileirão, onde o Alvinegro precisa retomar as vitórias para escapar da zona da confusão. O próximo desafio do Timão será contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão. E aí, torcedor corintiano, o que você achou dos números do Rodrigo Garro nesse jogo contra o RB Bragantino? E contra o Fortaleza, qual a sua expectativa para esse jogo? O Corinthians vai conseguir pontuar sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!